Olá, olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for, que seja com a proteção de Deus para com a sua vida e com todos que estão me apoiando, com aqueles que não estão me apoiando, com os que já vieram, com os que já foram, com aqueles que chegaram agora, sejam muito bem-vindas, graças a Deus, pelas suas vidas, gente. Só tenho a agradecer por cada comentário, digo Deus abençoe, em todos os comentários eu digo Deus lhe abençoe, porque eu fui criada assim, tomando a bênção e os mais velhos dizendo comigo Deus abençoe. E hoje eu me sinto, depois que eu já fiz 18 anos agora, eu já me sinto na obrigação de abençoar a todos. Quem é mais idade do que eu, quem não é, quem é mais novo, quem é mais velho, eu digo a todos, Deus abençoe. E hoje eu quero falar um pouquinho aqui na minha história hoje, é que passa muita gente, a minha história hoje é falar sobre inveja, pode passar, é falar sobre inveja, entende? Então, a minha mãe, ela falava muito de inveja, ela dizia assim, que a inveja, ela vem desde o começo do mundo, que tem inveja, é bíblico, né? Tem as histórias de Caim, tem aquelas histórias todas de inveja, né? Então, a inveja é uma coisa que, se você der a ousadia a ela, ela cresce nas nossas vidas, ela cresce na vida das pessoas. E eu procuro, sempre, às vezes, venho assim, um pensamento, ah, será que, será que, por quê que eu não estou fazendo, não estou gravando bem, e eu não tenho like, eu não tenho horas de visualização? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é ruim? É. Você se esforça um pouco, se esforça, mas tem que se esforçar mais. Eu tenho que me esforçar mais, para poder ter horas de visualização, para poder ter mais likes. Eu tenho me esforçado, mas eu sei que eu tenho que me esforçar mais. O tempo que eu vou parar para olhar o meu colega, né? O meu seguidor, se tem mais ou menos do que eu, eu vou parar para olhar os meus vídeos, onde foi que eu errei. Eu vou parar para raciocinar em um plano, para gravar um vídeo melhor, para poder ver se melhora a minha autoestima, se melhora o meu vocabulário de falar. O que é que eu tenho que fazer, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. É nos, nos, como é que diz? É nos vigiar e procurar a cada dia melhorar, para que ele não bata aquele sentimento. Ah, porque a minha colega tem mais do que eu aquela coisa, não. Aquela inveja. Ah, ela foi, ele foi e eu não. Eu nunca pensei isso, meu povo. Eu nunca penso, nunca. Se penso, eu tiro do meu pensamento em seguida. Porque pensar a gente pensa. Porque a gente é ser humano. Mas a gente tem que expulsar. Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, as ideias negativas que passam pelas nossas cabeças, pela nossa mente, pelo nosso coração, a gente tem que destruí-las. Destruir mesmo, porque faz muito mal a nós e ao nosso próximo. Porque a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, um dia, a minha mãe contou que disse que uma menina, uma mulher, perdeu uma filha por causa de que de inveja. Porque a filha foi para o mato, né? Caçar lenha para cozinhar a comida. Gente, muito humilde. Pessoas muito humildes mesmo. E aí, quando chegou lá, ela viu aquela cobra enorme assim. É história de livro, né? Já digo logo, é história de livro, viu, gente? A minha mãe, ela lia livros e depois ela contava a história. Minha mãe, ela não era analfabeta, porque depois da idade ela aprendeu a escrever o nome dela. Porque o meu avô botou ela na escola, mas disse, eu não quero que você ensine ela a escrever com a professora. E naquela época, né? Era o que a pessoa queria. E aí, a minha mãe não aprendeu a escrever para poder dizer no meu avô, para não mandar carta para namorado, né? E aí, ficou nessa, né? E aí, a minha mãe disse que essa menina foi para o mato, tinha lá aquela cobrona lá no mato, dentro assim do mato. E a menina olhou assim, ficou com medo. E aí, disse que a voz assoprou no ouvido dela. Não tenha medo, porque eu não vou fazer nada com você. Eu vou mudar a sua vida. E aí, começou a conversar com a menina, né? Pode se encostar em mim, que eu não sou uma cobra. Eu sou transformada numa cobra, mas eu me destransformo. Aí, começou com aquelas conversas todas. E a menina se encostou. Eu não sei se minha mãe falou que a menina beijou a cobra, passou a mão na cobra, não sei. Sei que quando a menina viu, tinha aquele homem bonito lá. Eita, beleza, hein? Dizem que era um homem tão bonito mesmo. A menina, meu Deus! Que homem lindo é esse, gente? Aí, pronto. A menina, o príncipe disse, agora nós vamos para o paraíso, que eu tenho um palácio muito bonito. Vou levar você para conhecer. Quando a menina chegou lá no palhaço, era assim, eu imagino que era como esse jardim onde eu estou por aqui, né? Vou virar a cama. Não, não vou nem pulir na cama agora, deixa quieto. E aí, resultado. O homem disse assim, agora você vai lá buscar a sua família toda para vir para cá, porque eu tenho avenidas de casa aqui para toda a sua família. Traga todo mundo. E aí foi, mas a menina trouxe todo mundo, né? E a vizinha, sabendo disso, disse, achei aquela menina remelenta. Como é a história? Ela está no paraíso, ela amou o homem rico. Que história é essa? Ah, pois a minha filha Joaninha, eu vou levar ela para ela também achar uma cobra que mude a vida dela. E aí saiu com a menina, a menina chorando. Minha mãe, pelo amor de Deus, eu tenho medo. Minha mãe, eu tenho medo. Vambora, você não é pior do que ela. Se ela conseguiu, você vai conseguir também. Vambora, vambora. E aí a menina foi, quando chegou lá nos matos, que tinha aquela rudiona de cobra assim, a bichona. Olha o tamanho da cabeça da bicha. Deus é mais, não quero nem dar risada. Misericórdia. Aí, misericórdia. Aí, menina, a mãe da menina, você não vai para lá não, puta. A cobra não vai logo. Eu quero que você mude a história da minha família. Chega de gente pobre na família. E aí empurrou a pobre da menina na cobra. Nem empurrou. Empurrou de mandar, né? Vamos, vai, 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 vai. E eu sei que era um cascavel que já estava enrolado. E a cobra, quando ela se enrola, já é para dar o bote. Nesse vai, não vai, a cobra foi lá na menina. A menina, eu não sei porque não levaram a menina no médico. Naquela época morria muita gente, né? Com essas coisas. Eu sei que disse que a menina morreu. E a mãe chora. Não chora até hoje, que foi história do livro, né? Mas deve ter chorado muito, né? E isso aí é só para vocês verem o que é a inveja, né? Ela ficou com inveja e perdeu a filha com inveja. E assim, até hoje, tem essas histórias de muita inveja, né, meu povo? Isso é muito ruim. Então vamos pedir a Deus que afaste a inveja do nosso meio. Em nome de Jesus. Sai daqui, coisa ruim. Sai, 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 sai. Eita, meu povo, já foi embora. Não existe mais inveja entre nós, né? Só existe amor, só existe paz, só existe gratidão. Se vocês gostaram da história, já sabem o que vocês têm que fazer, né? Gostaram da história? Então, já sabem o que fazer? Um beijo e um abraço para todos vocês. E que Deus abençoe infinitamente as suas vidas, tá bom? Olha só que colorida que eu estou. Olha, olha. E aí, ó. E aí, cabeluda que estou, hein, gente? Estou uma cabeludona, né? Tá bom, gente. Me arrumei todinha para vocês. E agora eu vou mostrar o pé de árvore que tem aqui, toda linda, maravilhosas. Aqui já gravei milhões de vídeos aqui, viu, gente? Eu não vou nem passar para ali, porque tem uma senhora sentada ali tomando café. Que é uma cafeteria e um quiosque muito bonito. Mas, menino, pense numa coisa que eu tenho medo, é de alguém me chamar a atenção. Não, eu... Eu tenho muito medo, meu povo, de alguém me chamar a atenção. Então, eu invito não entrar na privacidade do povo, né, meu povo? Até o próximo vídeo, tá? Beijo para todos vocês. Muitos beijos. Tchau. 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 Tchau.